Antes da gente conhecer esse gerador de energia gasolina da Volder, eu peço para que você deixe aquele super like e se inscreva no canal. Se você não gostar do nosso conteúdo, aí sim você pode deixar aquele dislike que eu vou entender que eu preciso melhorar o conteúdo para você. Então aproveita também e comenta aí embaixo de que cidade você está assistindo nosso vídeo. E vamos saber mais aí sobre o gerador de energia gasolina da Volder, pois você vai descobrir se ele é bom e se vale a pena para você comprar ele. Eu apresento para você o gerador de energia da Volder. Esse aqui acaba sendo perfeito para aqueles usos esporádicos. Produzido por uma das maiores marcas do setor de ferramentas elétricas e manuais, esse gerador da Volder, acaba sendo um dos produtos mais acessíveis do mercado. Com 1.000 kW de potência, ele acaba sendo um dos melhores geradores para quem não necessita de demanda muito alta de energia elétrica. Sendo aí um gerador de energia com um ótimo custo-benefício. Esse gerador da Volder é compacto, leve e com baixo nível de ruído. Ele oferece aí até 7 horas de autonomia, sendo um gerador de energia silencioso perfeito para suprir as demandas aí da sua residência. De forma prática e sem incomodar durante o seu funcionamento. O legal é que você consegue encontrar ele na voltagem de 110 ou 220 volts. Ele acaba sendo ideal aí por exemplo para camping, chacra, comércio, casas e até outros tipos de estabelecimento. Se você por exemplo precisa ligar alguma coisa porque a energia acabou, isso daqui acaba sendo uma ótima opção para você. Você vai conseguir aí ligar por exemplo lâmpadas, ferramentas elétricas, geradeiras e até mesmo computador. Mas e aí, vale a pena comprar esse gerador de gasolina da Volder? E a resposta a claramente é que sim. Como você pode ver, esse gerador de gasolina da Volder é dedicado para quem gosta aí de acampar. É auto-recomendado para chacas e fazendas que tem algum sistema ali que não pode faltar energia elétrica e estabelecimentos comerciais também. Porque se faltar alguma energia elétrica ali por exemplo numa geladeira ou num freezer você vai perder ali o seu produto. Até mesmo em condomínios, residenciais e indústrias. Então ele é bastante utilizado para isso. Se você quiser comprar esse gerador de gasolina da Volder, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar lá no site. Vamos lá. E aí, o que você achou desse gerador de gasolina da Volder? Fala para mim aqui embaixo no comentário. Você já conhecia, já utilizou ou por acaso conhece algum outro tipo de gerador? Fala para mim aí embaixo nos comentários. Aproveita e deixa aquele like maroto se você gostou do nosso vídeo ou deixa aquele dislike se você não gostou. E fala aí para mim que cidade que é que você está vendo o nosso vídeo. Forte abraço e eu espero você de volta no próximo vídeo. Fala para mim.